Vamos cumprir uma salvação para o irmão doês também, essa noite. Glória a Deus, glória a Deus. O irmão doês chega aqui, caldinha, fica de pé, gelinha. Retiremos a igreja, nossas amigas que vieram aqui nos visitar nessa noite. Sejam bem-vindas, em nome de Jesus. Jesus te ama e nós também. Podemos sentar. Deus abençoe vocês. Mantenha aqui no meu nome e dê um abraço, né? Glória a Deus, aleluia. Cumprimento, irmãos, que é a paz do Senhor, amém? Irmãos, para mim é um tiro de muita alegria estar aqui. Quero agradecer primeiramente a Deus, depois a missionária Fernanda, mas a missionária é pátima pelo convite. E para mim é uma honra estar aqui. Sempre que puder estarei somando com vocês. O serviço às vezes não permite, né? Eu falei que a paz agora não pode chegar atrasada, mas se Deus quiser estarei lá. Mas graças a Deus, para a honra do Senhor, hoje conseguimos chegar mais cedo. Mas, para mim é um motivo de muito alegria estar aqui. Por muitos anos, os três anos ajudamos a somar aqui. Era a bênção. A Carla também ajudava a gente aqui sempre que podia. Então, irmãos, o melhor lugar é a casa do Senhor. Para não ficar só nas minhas palavras, estarei lendo aqui Isaías 43, 13. Ainda mais que houvesse dias, eu sou. Ninguém há o que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Amém? Irmãos, eu não sei onde você vem buscar aqui hoje. Mas eu te digo, operando Deus, ninguém impedirá. Porque nós tivemos um Deus de promessa, e quando Deus promete, Ele cumpre. Muitas das vezes, nós não sabemos esperar. Porque Deus, Ele é Deus de promessa. Amém? Agradeço a oportunidade ao nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.